O clima está tenso, estamos começando mais um episódio de Shadow of the Tomb Raider, nesse formatão, Patflix, que vocês tanto gostam, é mais um episódio, então se você chegou aqui agora e está perdidão, tem o link no top da descrição com a playlist, você clicando ali assistindo o primeiro episódio em diante, é a maneira mais fácil de você acompanhar esse jogo maravilhoso que ainda nem sequer lançou, vocês estão vendo a primeira mão aqui, tá bom? E é aquilo, vocês sabem que o YouTube está ferrando com o canal de games, ele me... Nossa, me ferrou muito, porque foi dois Patflix seguidos assim, foi um horror, então eu preciso muito... Mano, eu nunca precisei tanto da sua ajuda, você que gosta de Patflix, você que gosta desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e um comentário, por favor! Eu preciso muito, se você puder compartilhar, me ajuda também, o YouTube não está entregando os vídeos de Tomb Raider, então eu só estou recebendo visualizações de vocês que vieram até aqui, de vocês que vieram por compartilhamento, Então, por favor, me ajuda, compartilha, dá um likezinho, porque é o único jeito da gente jogar Tomb Raider, deixa eu continuar esse Patflix, então eu conto com você, tá bom? Vamos lá, porque hoje a gente vai continuar a nossa procura pela Caixa Prateada! E olha este lugar, que horror! Bom, vamos embora então, estamos continuando a busca lá do templo, Eita, posso derrubar esse corpo? Por que eu derrubo ele? Quem viu o meu último vídeo sabe que eu não podia avançar num certo ponto, porque eu não tinha uma escopeta, e o cadáver acabou de dropar uma escopeta, então foi interessante. Essa caverna está muito sombria, eu estou achando que vai ter aqueles bichos esquisitos que a gente viu faz um tempo lá, que estava atacando a galera. É, Larinha, uma doze é maneira, hein? Dá pra brincar. Bishop 600, escopeta clássica da Suiza Trimbad, equilibrado e confiável. Tem uma fogueirinha, vamos ver se a gente tem como melhorar essa arma logo de cara, é. Gosto da ideia de poder trazer umas melhorias já pra arma. Dá pra melhorar, por exemplo, o dano dela já. Rapidinho a gente já melhorou o dano da arma, dá pra melhorar um pouco mais, ó. Máximo de dano possível com essa escopeta. Empunhadura melhora a precisão, a gente pode melhorar a cadência, a velocidade de recarga e a capacidade de munição. Eu gosto de melhorar a velocidade de recarga dela, por causa dos cartuchos. E a capacidade, eu acho que vai ser um bom momento pra upar também. Aí acabou cadência e precisão, a gente melhora com o tempo. Mas só de aumentar a capacidade e a velocidade de recarga, eu acho que já temos uma ajuda, certo? Liberamos a nova roupa? Mas acho que por enquanto a gente não pode trocar. A gente tem que ficar com essa skin que estamos agora. Mas é que deixa eu fazer isso aqui, né? Vamos lá, vamos manter a roupa da quest aqui, a gente não sabe até onde vai ser necessário, certo? E eu não tenho pontos. Vamos embora, já perdi muito tempo aqui. Ó. Espalhe uma barreira com uma escopeta pra destruí-la. Beleza. Gostei. E aí, mano, qual o papel de... Eu gosto de fazer a Lara Estrategista, sabe? Quando eu vejo vários inimigos matar alguns furtivamente e tal. Eu acho que inclusive deixa o jogo mais realista. Mas é bom ter poder de fogo também, pra hora que o bagulho fica louco, né? Vocês sabem que é normal o bagulho ficar louco. Nossa, eu tô com pouquíssima munição de pistola, velho. Quanto for possível, eu vou tentar utilizar o arco, né? Mano, que diabo é isso, velho? Valeu. Shhh. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Meu Deus, velho. Hora de ir. Quero deixar todos, né? Ai, ai. Mano, isso foi foda, velho. Tudo cheio, não posso pegar mais nada. Que bicho horroroso, né? Eles devem viver nas profundezas, né? Comendo humanos e tal. Deve ser uma parada meio assim. Não deve ser monstro, monstro, né? Eu tô entendendo que, sei lá, são canibais. Tô somente no esboote desses bichos nojentos. Ainda deve funcionar. Tem algo bloqueando. Tem mesmo aquelas madeiras ali. O fogo deve estar travando o mecanismo. Ah, tá. Isso aqui. Ah, tá. Cacete. Eu pensando que eu ia sair logo na... Ah, não. Tá aqui a superfície. Fiquei com medo de ficar sem ar, velho. Quase, velho. Sei que eu ia sair, velho, velho. Uns liga. Certo, velho. Dei. Tenta, 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 tenta. Tenta, tenta, tenta. Tenta, tenta, tenta. Tenta, tenta. Tenta, tenta. Mano, eu tô muito tenso, velho. Jogou num ponto do jogo que eu tô realmente muito, muito, muito tenso. Olha só isso. O que tem atrás dessa porta? Ai. Tá, tem uma baita estrutura de madeira por ali, a gente tem uma porta gigante que a gente provavelmente não vai conseguir abrir de primeira. Será, velho, que já vamos achar a caixa assim? Tá, vai ter algum mecanismo pra abrir essa bagaça, a gente tem bastante coisa pra explorar por aqui, né? É um lugar bem grande. Olha ali que a gente quer chegar. Vamos analisar bem. Patifão, a gente tem aquele bagulho ali pra rodar, a gente tem caixa, a gente tem aquelas madeiras pra destruir. Tá, não custa... Primeiro de tudo, vamos tentar dar uma flechada ali pra ver se aquele negócio ali cai. Não. Não. Não, os dois eu vou provavelmente ter que colocar em alguma roldana, né? Alguma coisa pra... Peraí, como que eu vou destruir aquilo ali, né? Peraí, estamos dando um objetivo pra lá, vamos seguir. Vem. Hum, beleza. Vem. 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 Ai, Jesus. Jesus da porra, velho. Sério que esse jogo vai ficar fazendo isso agora? Preciso fazer a água chegar até a roda. Tá tipo, me assustando de verdade, tá ligado? Tipo, não tá legal. Eu não gosto de tomar assusto, mano. Preciso fazer a água chegar até a roda. Tá lá, né? A gente vai fazer. Calma aí, eu tô dando um rolê aqui. Vamos ver se eu tô pegando tudo. Vai. Beleza. A roldana que eu falei, certo? Hum... Ok. Preciso fazer a água chegar até a roda. Tem alguma corda ali em cima, velho. A minha primeira preocupação, em teoria, é aquela ali, mas aquele negócio... Vou ver se dá pra fazer alguma coisa com esse aqui, a princípio. Tá, esse é assim. Tá certo. Esse aqui eu acho que é o primeiro que vai receber água e vai jogar naquele ali, certo? Eita porra, o que é aquilo ali? Tá, eu preciso dar um jeito de rotacionar aquele negócio. Ele tá preso por uma corda por aqui, velho. Preciso fazer a água chegar até a roda. Tem algum jeito de subir ali. Vamos dar uma olhada. Não é aqui. Preciso fazer a água chegar até a roda. Tá, será que eu consigo rodar esse negócio e deixar ele mais pra mim? Talvez seja o que eu preciso fazer. Eu preciso rodar mais esse bang, eu preciso deixar ele mais na minha direção. Pra eu poder subir nele. É ó, porque ele tem aquela estruturinha por cima, entendeu? Tá. 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 Rapel aqui. A. 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 Agora sim, foi pedido. Nossa, olha o tanto de bichos escalando pelas colinas, velho Que isso? Dio, o que eles estão fazendo? Dio, o que eles estão fazendo? Não é um negócio que eu lido bem, tá ligado? Ah, mentira, velho Mas e aí, o que eu vou ter que fazer? Pô, pior que eu vim secaço, mano, pensava que ele tinha aberto o bagulho Bom, tem que ir lá por cima provavelmente, né? Por aqui tinha caminho? Não lembro, acho que não Tá, a gente precisa achar como abrir a segunda porta agora Eu acho que é a mesma linha, sabe? Tipo, eu vou ter que dar um jeito de rodar mais cordas Sei lá Hum Tá, só que aqui não é o lugar que eu quero subir não Já entendi Tá, só que aqui não é o lugar que eu quero subir não Não é o lugar que eu quero subir não Ah, será que faz sentido o raciocínio que eu estou tendo? Não, não faz sentido não, tem alguma coisa ali, ó Hum, ok Porra, Patinho, tudo isso é bom Esse jogo, ele... é danado de acontecer isso Você dificultar muito mais as paradas do que elas são difíceis, tá ligado? Aqui, ó, desse outro lado Tá, vai ter mais algum quebra-cabeça para fazer de corda e colocar nos lugares e tal Tá ali, ó Fazer a água chegar Até mais uma roda Tchau 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 Vamos concentrar a mão Isso não gira Preciso fazer a água chegar até a roda Não sei se eu quero, vou ter que mergulhar ali né Preciso fazer a água chegar até a roda Ah não Não Preciso fazer a água chegar até a roda Preciso fazer a água chegar até a roda Com certeza que era isso aqui mas tudo bem Preciso fazer a água chegar até a roda Não tem alguma coisa para cá hein Não é isso Preciso fazer a água chegar até a roda Ai gente o que é meu Deus Qual é que é joguinho qual é que é não estou entendendo velho Olha ele não está rodando porque ali Meu Deus É ali embaixo ó Vocês estão vendo que tem alguma coisa ali embaixo Tem alguma coisa aqui que eu não estou sabendo ver Qual que é o segredo mano Qual que é o segredo mano Não vai ser tiro de escopeta né Tem pedras Tem alguma fita que eu não estou sabendo enxergar velho Olha daquela brecha ali Preciso fazer a água chegar até a roda Eu consigo atirar a flecha É alguma coisa desse lado mano Tem alguma coisa a ver realmente com aquele buraquinho ali velho Preciso fazer a água chegar até a roda Mano não é possível isso velho Mano não é possível isso velho Tá aqui na água Preciso fazer a água chegar até a roda Não é velho Preciso fazer a água chegar até a roda Mano meu Deus velho que que será meu Deus Tá vamos pensar Pati A gente sempre dificulta as coisas O jogo é sempre mais simples do que parece O jogo é sempre mais simples do que parece Sempre parece complexo mais simples E aí Preciso fazer a água chegar até a roda Não é tv E aí Fica E aí Vale da hora könnt開ir Isso não gira Boric Sailor Ah Cata Por que que o jogo ia me dar essa janelinha, velho? Por que, meu Deus? Não tá fazendo sentido, mano. Ou tá muito tosco na minha cara, assim, ou eu não sei, velho. Tipo, olha, o problema é aquela barricada de coisa ali, velho. Por que aquele roda e esse não? Por que que ele não tem nada embaixo? Ah, já sei, mano. Putz, já sei. Calma, eu agilizei muito aqui a virada do bagulho. Eu acho que, primeiro, aquele dali... Por que? Por que? Ele não vai virar ainda, né? Não, tá. Então vamos lá. Ah, agora dá pra entrar debaixo da água e resolver isso, é isso? Ah, nossa, que ridículo, velho. Nossa, que puzzle ridículo, mano. Qual o sentido, velho? Se ela tinha acesso ao bagulho, por que que ela precisava de água pra tirar o peso? Não sei. Ah! Nada, velho. Nada. Nada. Eu vou sair, velho. Eu vou sair dele. Eu vou sair dele. Caralho Caralho Mano, isso não fez o menor sentido Tá tudo bem, vambora vai Toma ai Olhe os bichos mano, ficaram putas, me olhando Olhe os bichos mano, ficaram putas, me olhando Eles não entraram. Essas figuras parecem aquelas criaturas, mas são graciosas. Yashio, deusas da proteção. A caixa prateada de Isshel foi forjada no paraíso e trazida à terra. Aquelas criaturas fizeram a caixa? Nenhum falso deus ou fanático poderá passar. Eles a estão protegendo. É por isso que me abordaram tão agressivamente? Eles mantêm a caixa aqui até que o sol se renove. Aqui. Tem que ser aqui. Um eclipse e uma garça. É como as tatuagens da Onurato. Mas onde está a caixa? Música Música Mano, que porraça, velho! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Ai, ai! Sai a convida dos cenotes! Então, mano, só que peraí, a caixa sumiu, velho! E aí, irmão? Onde está essa filha dessa caixa? Agora eu não saquei, velho! Porque o templo estava fechado, velho! Os malucos deixaram entrar e a porta estourou, começou um terremoto! E a caixa não está ali, velho! Não faz sentido! E o que era aquela bicha feia ali? Os diantes piercing? Com a boca rasgada, gritando! A líder deles ali! Meu Deus, mano! Eu preciso de respostas! Eu estou com muitas dúvidas na minha cabeça! Mano, eu estou com... Tem um ponto de interrogação gigante flutuando na minha cabeça! Agora, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu juro que ele está aí! Ah, a bota descalada! Eu posso usar isso para sair daqui! Aquela parede ali, vocês viram? Tinha uma parede que eu não consegui alcançar! É legal, mano! O jogo, ele gradativamente, ele vai te dando a possibilidade de acessar novos lugares, né? Daqui a pouco, por exemplo, eu vou fazer a minha faca reforçada que vai abrir umas 30 portas aí que eu já passei pelo jogo! Isso é legal, isso é legal! Isso é uma maneira legal de você segurar a exploração, sabe? Tipo, não dá para grindar 100% no jogo e depois fazer a campanha! Apesar que eu gosto de liberdade de grind, sabe? Tipo, sei lá, até 50% do jogo, para mim, você já tinha que ter acesso a tudo! Porque se você quiser grindar e pegar nível, você grind e pega nível, tá ligado? Eu vou colocar ali mesmo, troquei de lado! Mano, tem que ter uma força para fazer isso! Já fizeram escalada? De vez em quando eu vou com a Ji, com a minha família fazer escalada, velho! Isso é... Escalada indoor eu faço ainda, né? Essa escalada na pedra aí, filho, você tá maluco? Esse bagulho aí tem que ter um condicionamento e, meu amigo, não tá escrito! Conquista rara desbloqueada! 1% das pessoas concluíram só! Beleza! É porque eu tô jogando antes da maioria das pessoas, né? Daqui a pouco todo mundo vai ter que concluir isso aí para zerar o jogo! Sério, Lara? Sério, Lara? Sério mesmo que você pulou em direção à parede? Meu Deus, velho! O jogo é muito bom, a imersão dele em alguns cenários é muito bom, mas tem umas paradas que rola aqui que é muito frustrante, ô! Ainda precisa de um... Não, não é? Dá raivinha, não dá? A gente tá, tipo, todo no clima e tal, eu simplifico o bagulho, velho! Não faz uma situação que tá óbvio que eu tenho que pular para cima e aí meu analógico se tá um pouco para o lado ele pulou para a esquerda, não faz o menor sentido isso. Claro! Sai na sapatinha! Sai na sapatinha! Sai na sapatinha, meu irmão! Tá maluco! Nossa! Foi! Ai! Acho que aqui vai ser rapel agora, hein? Beleza! Nossa! Pensei que ia cair, velho! Preciso esvaziar meu inventário, mano. Passar numa lojinha e vender. É bom que levanta uma graninha e a gente chutuna mais a Lara. Tem uma roupa que eu queria comprar, velho. Eu comprei, mas aí depois que você compra a roupa na lojinha, você compra, tipo, meio que a recipe dela, né? Agora, a receita, assim. Tem que construir a roupa. E aí, para isso, eu preciso de umas plumas que eu não tô achando, tá ligado? Mas aí, por exemplo, vai me dar mais XP a cada eliminação. Só que aí eu não tô conseguindo baixar o bicho. Eu tenho que matar. Ah! 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 Meu amigo, isso que eu chamo de escalada, viu? Olha! Tá de parabéns, Larinha. Nossa! Mano, é muita força. É muita força. Na moral, é mais do que os American Ninja Warrior lá. A mina é muito top. Aqui. Nossa, tamanho do besouro, cuzão. Você tá maluco. Por baixo da água? É. Quebrar aqui a passagemzinha. Porque a Lara só consegue quebrar coisas debaixo da água. Piranhas guarda. A parte boa é que eu consegui, em off aqui, um negocinho que aumenta o fôlego da Lara. Eu fiz uma missão que aumenta consideravelmente o fôlego dela. Chama, não sei o que, de jacaré, algum bagulho assim. É o nome da conquista. E aí, agora a Lara tá... Aguenta mais tempo embaixo da água. Dá uma aliviada, né, mano? Facilita bastante a nossa vida. Ah! 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 Isso aí vem pai Titi, por isso que eu quero esconder as armas. A rebelião vive! Mais uma fogueirinha, sempre bom, pra facilitar nossas viagens depois. E da hora que aqui a gente já começa agora a liberar, ó, novas movimentações também. Porque essa árvore que eu tô ligado, dá pra escalar ela. Aí, ó. Então a gente já consegue alcançar novos lugares. E já estamos de volta pra natureza. Então, assim, exploração está liberada novamente. A gente tá aqui agora na área dos pescadores. Olha que da hora, velho. Olha essa ambientação, meu amigo! É muito bonita, né? É muito bonita. Não tenho o que falar. O quanto que é imersivo jogar esse jogo. É surreal, velho. Mas a gente não conseguiu a caixa prateada, né? Então fica aí a dúvida de onde está. E é o seguinte. Essa dúvida será respondida no próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vocês são incríveis. Espero que tenham gostado. Desculpem pelo tempo que eu fiquei no desafio. Eu quero realmente ter a experiência de jogar esse jogo com vocês. Tô muito feliz de estar trazendo isso aqui. E, de novo, pessoal. Põe sucesso até aqui. É porque você gostou. Então deixa mais um comentário. Deixa o like, caso você não tenha deixado ainda. Compartilha com o amigo. Fala aí, irmão. Assiste. Solta no seu Twitter, no seu Facebook. Me ajuda pra caramba. Tá bom? Galera, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo pra vocês. Até a próxima. E valeu.